Cadê, filha da puta? Porra! Cadê, cadê? Fala aí agora! Ah, bota aí, filha das puta! Vai tomar no cu! Tô achando... Ah, tomar no cu, rapaz! Cê tão pensando que... Ah, ô, peraí, porra! Porra, tô... Peraí, 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 peraí! Aceleraram! Ô, Sandro! Vem cá! Vem aqui, é só, Sandro! Vem cá! Vai tomar no cu, rapaz! Vai se fuder, porra! Vai ganhar porra nenhuma! Vai tomar no cu! 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 Ei, pode escolher a porra do meu Instagram! Aqui, ó! Aqui, ó! 4 a 0, porra! 4 a 0 é meu pau! Tudo impedido! Impedido não é gol! Olha só, olha só, olha só, na moral! Não adianta reclamar! Tudo gol irregular! Ficar bravo não dá! Se ficar puta é pior! É pior, é pior ficar bravo! É ruim! E aí, é o seguinte! Não deu! Não deu, não deu, não deu, não deu! Daqui é 47 anos! Não deu, não, não! Quem manda aqui no sul é o Grêmio! E se foda! Campeão da Copa do Brasil! Já perdemos a Copa do Brasil! Foda-se! Foda-se! Vocês nem Copa do Brasil tem! Então, foda-se! Tomei! Vocês podem fazer o que vocês quiserem, velho! Tratouro amanhã! Mas me xingam! Pode me xingar à vontade! Pode me xingar à vontade! Eu não tô nem aí! Não tô nem aí! Quero que se foda todo mundo, meu irmão! O pau tá atorando agora no sul! Vocês são coitadinhos! Vocês são coitadinhos! Vocês não têm! Até deem de vinho aqui, nós estamos bebendo! Foda-se! Vamos beber de trator hoje! Hoje é trapé... Fala, rapaziada! Olha só! Deixa eu avisar um negócio pra vocês! Eu continuo bebendo de trator! A gente já fundou mais uns barcos! Teve um barco que afundou... Não adianta me xingar depois, tá? Não adianta vir aqui e dizer, ah, Douglas, não sei o que aí, bababai, bababai... Não adianta! Quero que se foda! Não conta a vantagem antes de, ah, ninguém mais tira o título de não sei de quem... A tomar no cu! A tomar no cu! Não é assim que funciona! Futebol não é assim que funciona, hein? Então, respeita os momentos! As coisas acontecem quando são pra acontecer! Então, véi, tamo junto! Tamo nem aí! Perdemos... Ah, vamos perder o... Ó, lembra daquele filme... Põe o casaco, tira o casaco? Pega o rojão, guarda o rojão! Pega o rojão, guarda o rojão! Tira o casaco, põe o casaco, pega o rojão, guarda o rojão! Mesmo coisa! Caralho, velho... Ó, é isso, é legal, né? Pega o rojão, guarda o rojão! Pega o rojão, guarda o rojão! Tchau, tchau.